Cumpa a sopa Cumpa a sopa Cumpa a sopa Vamos lá? Sim, vamos lá. O que vamos fazer agora? O que você acha que vamos colocar lá? O que é branco? 1,5 mil tomates. 1,5 mil tomates, 4 mil tomates. 2,5 mil tomates. 1,5 mil tomates. Bersilha. Sim, eu gosto de Bersilha. Oi! Sim, eu gosto de Bersilha. Sim, eu gosto de Bersilha. Assim, eu gosto de Bersilha. Eu gosto de Bersilha. Sim, eu gosto de Bersilha. Eu gosto de Bersilha. Pumba sopa